Em novembro de 2014, a produção média diária de petróleo e gás natural foi de quase 2,5 milhões de barris, o valor 13,23% maior do que no mesmo mês do ano anterior. A produção de petróleo da camada pré-sal alcançou 602 mil barris por dia, enquanto a produção de gás foi de quase 92 milhões de metros cúbicos.